Vídeo de hoje no Rods Online nós vamos falar sobre os 30 anos do festival Hollywood Rock edição de 1994 Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, vou pedir pra você se inscrever E pra você que já é da casa, tá retornando, valeu, tamo junto, obrigado por mais uma visita Vou pedir pra vocês deixarem, obviamente, aquele bom e velho like maroto E hoje a gente vai falar sobre o extinto festival Hollywood Rock especificamente Sobre a edição de 1994 que está comemorando 30 anos Uma edição pra mim muito especial, tive a oportunidade de comparecer em dois dias dessa edição aí de 94 Pra quem não lembra, pra quem não é dessa época aí, pra quem não é um dinossauro também O Hollywood Rock era um festival que começou lá em 1975 numa versão não oficial E só com artistas nacionais Essa edição de 1975 foi idealizada pelo produtor musical Nelson Mota E aí contou com Rita Lee, Raul Seixas, enfim, artistas que faziam sucesso, artistas nacionais que faziam muitos sucessos naquela época Depois ele voltou a acontecer, já no formato diferente A partir de 88, então foram sete edições a partir de 88 Esse festival acabou extinto Em 1996, por causa de uma lei ordinária, a Lei 9.294 Que proibia produtos referentes a tabaco Patrocinando eventos culturais Então acabou acontecendo a extinção do Hollywood Rock E também do Free Jazz Festival O Hollywood Rock é um festival, pra mim, muito especial Porque foi o primeiro show, o primeiro grande show internacional Que eu tive a oportunidade de ir Eu já falei isso em outros vídeos Foi em 92 Com o Skid Row Foi a primeira banda internacional Que eu consegui assistir O Hollywood, o Rock in Rio de 91 Infelizmente eu não pude ir Eu tinha, na época eu tinha de 13 pra 14 anos Então eu não pude ir O primeiro foi de 92 Mas essa edição de 94 Tem um carinho muito especial Porque eu fui em dois dias E acabei assistindo bandas que eu curtia muito na época Sepultura Poison Aerosmith Então, porra, cara Teve um sabor muito especial essa edição pra mim Só fazer um adendo aqui Eu já tinha terminado a gravação do vídeo Eu tava conversando pelo zap com o Reverendo Celso Castro Falando sobre esse vídeo do Hollywood Rock Ele me lembrou uma história Que eu tinha contado num pós-live E que eu vou incluir nesse vídeo também Que foi justamente Pra poder assistir A noite de sexta-feira do Hollywood Rock Que eu não estava liberado Pela minha mãe pra ir assistir ao Hollywood Rock Aí eu dei o dinheiro pra uma amiga minha A Cecília Se ela estiver vendo esse vídeo Ela vai lembrar disso Cecília comprou o meu ingresso pra sexta-feira Eu estava proibido de sair de casa E aí o que eu fiz? Eu fui trancado em casa Só que eu morava numa casa na época Que tinha um terraço E a casa ao lado Era um amigo meu Vizinho Que ia também Pro mesmo show E aí a gente combinou, cara E na hora de sair Pra ir assistir o show do Do Hollywood Rock Dos Titãs Do Boys E do Aerosmith Eu pulei, cara O parapeito Do meu terraço Pulei pro terraço Da casa dele Era uma distância pequena, né, cara Mas assim Coisas de adolescente, né Se eu Errasse ali Aquele pulo ali Porra, era uma distância De três andares No barato Eu ia sair com algumas fraturas E aí eu pulei, cara Pro parapeito do terraço dele Tinha um Tinha um espacinho assim De mais ou menos Essa distância aqui Eu pulei ali Aí segurei Pulei o murinho Pro terraço dele Então eu pulei o murinho Do meu terraço Fiquei em cima do parapeito Pulei pro parapeito Da casa dele, né Do terraço da casa dele Depois pulei Pra dentro do terraço dele Pra poder sair Pra gente curtir O Hollywood Rock E aí As consequências disso aí Eu prefiro não contar Mas foi essa história aí Da minha saga Pra poder assistir A noite de sexta-feira Do Hollywood Rock Bom, antes de falar Da edição de 94 Vamos lembrar também Que eu já fiz um outro vídeo Já bem antigo Vou deixar no card aí Pra vocês Que conta um pouco Com mais detalhes A história do festival Hollywood Rock Que começou Como eu já falei Uma versão não oficial Em 75 E depois a partir de 88 A gente teve Sete edições Aqui no Rio Especificamente Quase todas elas Realizadas na Praça Da Apoteose Com exceção Da edição De 95 Que contou Com o show Do Rolling Stones O Rolling Stones Estaria vindo Fazer uma turnê No Brasil E acabaram juntando Tudo Uma coisa só Foram só dois dias Atração principal Do Rolling Stones Teve também Spin Doctors Barão Vermelho E Rita Lee Em dois dias Aqui no Rio E se eu não estou enganado Três dias em São Paulo Mais detalhes Do festival Você confere No meu outro vídeo A edição de 94 Ela rolou Entre os dias 21 e 23 de janeiro Na sexta-feira A gente teve shows Titãs Poison E Aerosmith No sábado A gente teve O Live O Sepultura O Ugly Kid Joe E o Robert Plant E no domingo A gente teve Skunk Fernanda Abreu Jorge Benjó E Whitney Houston Um detalhe curioso Dessa edição de 94 É que o Sepultura Só foi incluído No cast do festival Porque os fãs Na época Fizeram uma baixa assinada Para a banda tocar A banda que Estava super estourada Na época E vinha fazendo A turnê Desse disco aqui O Chaos ID Fazia um baita sucesso E aí por pura pressão Dos fãs Lembrando que na época A gente não tinha A baixa assinada Digital não Então os fãs O Sepultura Só não estou enganado Tinha até Alguns anos atrás Uma A sala do Fã clube dele Lá na galeria Do rock em São Paulo Então os fãs fizeram Essa comoção aí E incluiu A banda no festival Fez um show Antológico O Ugly Kid Joe Foi outra banda Que veio também Estava fazendo Muito sucesso Na época Principalmente por conta Desse CD aqui O America's Least Wanted E aí tinha Alguns sucessos Que tocavam muito Na MTV na época Que era A Everything About You Tinha também A Busy Be Tinha a música Neighbor Era uma banda Que na época Eu curtia muito Confesso que depois Eu não acompanhei mais Mas Curti muito no dia O show do Ugly Kid Joe também Outra banda Que eu Confesso pra vocês Que eu não sei Se foi a primeira vez Que estava vindo ao Brasil Eu acredito que sim Acredito que Era sim A primeira vez Se Se não foi a primeira vez E você souber Quando foi a primeira vez Coloca aí por favor Nos comentários Que era o Aerosmith Que estava vindo Divulgar Esse descaço aqui Que é o Get A Grip Que também tinha Faixas sensacionais Living On The Edge Crying Crazy né Que eram os sucessos Da época Amazing Eles acabaram tocando Algumas outras músicas Também Abriram o show Com In The Reach Enfim O Aerosmith Fez um show Memorável Na Praça da Apoteose Acredito Que era a primeira vez Da banda aqui no Brasil Se não for Me corrijam aí Por favor E Uma outra banda Também Que eu curtia muito Na época Que estava Bem dizer ainda Fazendo a turnê Do disco Native Tongue Era o Poison E aí Mais um Uma curiosidade Cara O Poison Gravou o Native Tongue Com o Richie Cotsen Que estava Substituindo O Cici DeVille Da época No início Ali dos anos 90 Poison era uma banda Que fazia muito sucesso Em 1990 Lançou o Flash and Blood E tinha aquela formação Que a gente conhecia Da MTV Com o Brett Michaels Bob Dow O Rick Rocket E o Cici DeVille Na guitarra E aí Quando Depois eu lançou O Native Tongue A gente Tomou conhecimento Que era o Richie Cotsen Na guitarra Tinha até um DVD Acho que foi lançado No ano anterior Também Que era dessa turnê Ao vivo E cara Para a nossa surpresa Para a nossa Eu digo Eu Mais os meus amigos Que fomos ao show A gente estava esperando O Richie Cotsen E eis que me surge Blue Saraceno Na guitarra De certa forma Aquilo ali Não comprometeu Obviamente A nossa diversão Não comprometeu o show Mas aquilo ali Foi uma certa decepção Para a gente Um guitarrista Já tinha sido substituído A gente não conhecia O cara A gente não sabia O que tinha acontecido Aquilo ali De certa forma Foi uma certa decepção Até porque O Richie Cotsen Ele era um guitarrista Muito bem conceituado Na eco Foi muito falado Na MTV Aquela coisa toda Então Foi Foi meio decepcionante O Poison Achei que fez um show curto A gente esperava um show maior Tudo bem Era um festival Mas eram só três bandas Acho que o Poison Poderia ter esticado Um pouquinho mais o show Deve ter tocado ali Em torno de 60 minutos Era a primeira Primeira e única vez Do Poison no Brasil Poison nunca mais Retornou ao Brasil É uma banda até cara Para se trazer Apesar de não ter o sucesso Que tinha lá No final dos anos 80 Início dos anos 90 Mas enfim Foi um set list Calcado ali Nos sucessos da banda Todo mundo Que era fã de Poison Na época Ficou feliz Valeu muito a pena O show do Poison O show do Robert Plant Cara Confesso a vocês Que eu não era Porra tão ligado Na época E foi um show Que acabou meio que Passando batido Para mim Eu não Na hora lá Eu lembro de não Dar muita atenção Estava com Porra A galera da escola Dos amigos E tal Então a gente Meio que não deu atenção Nosso foco no dia Era mais O Sepultura O Ugly Kid Joe A gente ainda presta atenção Um pouquinho Porque tinha aquelas músicas Lá da MTV Mas o show do Robert Plant Para mim Infelizmente Acabou meio que Passando batido Assim na minha memória E o show do Titãs Na sexta-feira Titãs já era Uma banda consagrada E se eu não estou enganado No ano anterior O Titãs tinha lançado Um álbum chamado Titanomaquia Que tinha uma música Que a gente curtia muito Que tocava na MTV Que era Será que é disso? Como necessita O Titãs estava Com uma pegada Mais pesada E óbvio né Tocou aqueles clássicos Todos do Titãs Até a época Curtimos muito Foi uma loucura E eu lembro cara Que esse show aí Era sexta-feira Do Titãs Do Poison Do Aerosmith Eu acabei fazendo uma coisa Que eu não curto muito fazer Que foi lá pra frente Eu queria ver Os caras de perto né Porra Principalmente o Poison E os caras do Aerosmith O Steven Tyler O Joe Perry E aí eu lembro cara Que eu fiquei Porra espremido Ali naquela multidão Mas mesmo assim Curti o show Bom galera Então isso aí É um pouquinho Das minhas memórias Do Hollywood Rock De 94 Eu vou pedir pra você Deixar no comentário Se você lembra Desse festival Se você foi Nesse ano aí De 94 Que está completando 30 anos Que completou na verdade 30 anos agora Em janeiro de 2024 Diz aí pra mim Nos comentários Se você não é inscrito No canal Vou pedir pra você Se inscrever E pra você Que já é da casa Obrigado aí Mais uma vez Por mais uma visita Pedir pra vocês Deixarem aquele bom E velho like baroto Vou pedir também Pra vocês Compartilharem os vídeos Do Rodas Online Se você gosta do canal Se você curte o conteúdo Ajude o canal A crescer Ajude a espalhar Os vídeos do Rodas Online Nas suas redes sociais Seus grupos de Whatsapp Beleza? E eu vou ficando por aqui Galera Um abraço a todos Valeu Fui E aí Música Música Tchau, tchau.